Impulsionado pela convocação do Papa Francisco para o Dia Mundial de Jejum e Oração pela Paz, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani Tempesta, se reuniu na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, com representantes da sociedade civil, social e industrial para discutir questões de segurança da sociedade. A audiência aconteceu na arquidiocese do Rio de Janeiro e contou com oito representantes que debateram questões relacionadas à segurança e à proposta de intervenção federal. Dom Orani comentou sobre a intervenção. Eu creio que há muita divulgação sobre como vai ser a intervenção. O Rio de Janeiro já tem o GLO, a Garantia da Lei da Ordem, já há muito tempo e já passou por várias intervenções durante a sua história recente. Eu creio que, de uma certa forma, essas intervenções da Garantia da Lei da Ordem já existem, porém algo novo aconteceu, que é justamente uma intervenção no Estado todo, não só na capital, na relação à segurança, segurança pública, e que tem propostas justamente de reorganizar a segurança pública e dar mais garantia ao cidadão. Eu creio que, acho que os aspectos e como isso vai se desenvolver, a própria caminhada e o tempo irá desenvolver e irá esclarecer. O cardeal também explicou o trabalho da Igreja para a segurança da população e destacou a importância da união em prol da paz. A Igreja segue acompanhando com toda a população os acontecimentos. Ela, como membro dessa sociedade, procura estar junto com o povo e pede para que o povo cada vez mais seja respeitado, deva os seus direitos e, ao mesmo tempo, suplica a Deus para que possa haver melhoria nesse nosso país, nesse nosso Estado. Durante todo o dia, as igrejas do Rio se mobilizaram em importantes momentos de oração pela paz.